Aqui no município de Rolim de Moura, nos últimos dias, o número de pessoas contaminadas com a Covid-19 teve um aumento. O número de óbitos também. E com isso aumentou-se a preocupação da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde, da Polícia Militar, porque são órgãos que trabalham no combate ao coronavírus, no combate às aglomerações. E no sábado à noite, juntou-se Vigilância Sanitária, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e alguns servidores da Secretaria de Saúde e realizaram no centro da cidade um combate à pandemia, um combate também às aglomerações. Foi um trabalho intenso aqui no município de Rolim de Moura. Na noite de sábado, dia 3, uma operação conjunta da Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar ocorreu em vários estabelecimentos e locais de aglomerações, com o objetivo de orientar sobre a fase 2, para que as regras sejam cumpridas. Foram os bares, lanchonetes, restaurantes, para explicar o que mudava, o que alterava, muito mais nessa abordagem de dizer como a gente ia agir daqui para frente. Foram fechados alguns bares, porque os bares não são permitidos na fase 2. E é interessante a gente também deixar claro de que quem faz o decreto é feito por especialistas que entendem o que de cada um. Às vezes as pessoas falam bem assim, ah, fechou o bar, não pensou no empresário. Não, nós não estamos aqui para punir, nem para dizer o que pode e o que não pode. Tudo é feito em cima de estudos, em cima de bases, embasado em alguma coisa. Apesar dos agentes estarem fiscalizando e orientando a população, eles tiveram um trabalho para conter uma aglomeração no loteamento. Entristece, entristece ver aqueles vídeos, entristece ver pessoas tão inconsequentes, tão irresponsáveis, colocando a vida deles em risco e principalmente colocando a vida de outras pessoas em risco. Colocando a vida da equipe da Secretaria de Saúde, das pessoas que estão na linha de frente, todos os dias, incansavelmente, trabalhando para vencer o vírus. E nós tivemos esses vídeos que saíram no Jequitibá, que é ofensivo, é ofensivo à equipe da saúde, sabe? É ofensivo a quem está trabalhando. Nós lamentamos muito e agradecemos a equipe da Polícia Militar, do Comando de Bombeiro, a equipe da Vigilância, que esteve lá por diversas vezes dispersando as pessoas, mas que, infelizmente, nós contamos com vários tipos de pessoas. Nós temos aquelas pessoas responsáveis, que estão fazendo a parte delas, mas, em compensação, nós também contamos com uma parcela de pessoas irresponsáveis, inconsequentes, que não têm amor ao próximo nenhum, e que nós lamentamos muito e esperamos que aquele reflexo daquela aglomeração não reflita nos próximos dias em vários casos, em casos graves, onde a gente não tem condição de estar atendendo, nem temos UTIs para todo mundo. Então, a gente lamenta muito o ocorrido e agradece todo o empenho da equipe de fiscalização que foi feito neste final de semana.